O terremoto de 7.1 na escala Richter atingiu a fronteira entre Peru e Brasil. Nesta sexta-feira, 24, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse tremor atingiu 7.1 na escala Richter. Em menos de 48 horas, houve um terremoto de 7.3 na costa da Venezuela e foi sentido em vários estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. O terremoto de hoje, há relatos que moradores sentiram a terra tremer no Acre e também no Amazonas. E se você, que é do Acre e também da região do Amazonas, que sentiu esse terremoto que atingiu a fronteira entre Peru e o Brasil, deixe o relato para nós nos comentários. Nós estamos preocupados com esse novo momento que vive a atividade sísmica. Nos últimos dias, o grande terremoto de 8.2 que atingiu o Oceano Pacífico e o terremoto de 6.9 e 6.3 que atingiu a ilha de Lobok, na Intonésia. O Japão também foi atingido no vulcão por um terremoto de 6.6, 6.1. A costa dos Estados Unidos foi atingida por um terremoto de 6.2 graus na escala Richter. As ilhas Vanuatu, no anel de fogo, foi atingido por um terremoto de 6.5. E a terra não parou de tremer. A costa da Costa Rica foi atingido por um terremoto de 6.2. O vulcão do Alasca também foi atingido por um terremoto de 6.7 graus na escala Richter. Esses terremotos que nós acabamos de formar, atingiu a terra em pouquíssimos dias. E um total de mais de 100 terremotos sacudiram o anel de fogo do Pacífico. Fica aqui o nosso registro de um terremoto de 7.1 graus na escala Richter que atingiu a fronteira entre Peru e Brasil.